Olá meus amores, tudo bem com vocês? Para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje vai ser no provador. Eu já tenho essa tag lá no meu blog e resolvi trazer aqui para vocês. Mostrar um pouquinho das tendências que está rolando aí no mundo da moda. Então fica ligadinho, não sai daí não e bora para o provador? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 mais. Então, um beijo e até mais. Tchau!